Fantástica fábrica de Natal, Gramado, mais uma vez aqui no seu programa, tá, tá? Tão feliz de verdade, nas asas da imaginação. É tão bom querer de verdade, acreditar no coração. Voar a vontade, vagar no céu de algodão. Feliz de verdade, nas asas da imaginação. Sonhar de verdade, realizar um sonho bom. É tão feliz de verdade, acreditar no coração. Voar a vontade, vagar no céu de algodão. Feliz de verdade, nas asas da imaginação. Sonhar de verdade, realizar um sonho bom. É tão feliz de verdade, acreditar no coração. Voar a vontade, vagar no céu de algodão. Feliz de verdade, nas asas da imaginação. Sonhar de verdade, verdade. Tchau!